Olá pessoal, dando sequência aos nossos vídeos de Direito do Trabalho, hoje vamos falar sobre fontes do Direito do Trabalho. Eu vou te mostrar como que isso pode aparecer na sua prova, e se você acha que o tema de fontes não é muito cobrado, você está enganado. Vem comigo nesse vídeo, na sequência, que eu vou te mostrar como é que isso pode aparecer na sua prova. Vamos lá? Bom, o que é uma fonte do Direito? Fonte é de onde nasce o Direito, de onde nascem as normas jurídicas que as partes são obrigadas a cumprir. Esse tema, ele costuma ser cobrado, sim, nas provas, principalmente nas questões objetivas, e vem de uma forma simples, se você entende, você responde. Mas, para isso, você precisa saber quais são os tipos de fontes. Nós temos as fontes materiais, as fontes formais, temos fontes heterônomas, fontes autônomas. E se você entender como que funciona essa divisão, você vai acertar a questão na sua prova, porque elas não são muito profundas, elas são mais básicas, como a gente vai ver na sequência. Bom, mas primeiro você precisa saber que as fontes do Direito do Trabalho, elas podem ser formais ou materiais. O que são as fontes formais e as fontes materiais? As fontes materiais são aquelas fontes que são constituídas no momento pré-jurídico, ou seja, elas ainda não são uma norma. Elas influenciam o legislador no momento da criação da norma. Então, são fontes materiais. E quais são os exemplos dessas fontes materiais? Olha só, greve. A greve pode influenciar o legislador a modificar a legislação trabalhista referente a alguma categoria. Tratados e convenções internacionais, atenção, não ratificados pelo Brasil. Por que não ratificados pelo Brasil? Porque aquelas que foram ratificadas, as convenções da OIT, tratados internacionais que passaram por aquele processo de ratificação, eles passam a ser fontes formais. As fontes materiais são aquelas que influenciam o legislador no momento da criação da norma. Então, de novo na tela, podem ser fatores econômicos, fatores políticos, sociais, culturais, que influenciam a positivação das normas jurídicas. Então, o que você precisa saber sobre fontes formais? São aquelas que influenciam o legislador a criar norma jurídica. Elas não têm um poder positivo, elas não são positivadas, elas não têm o poder de obrigar as partes a cumprir qualquer que seja obrigação, não conferem direitos, elas apenas influenciam na criação da norma. Então, quando você tem uma greve de algum setor, pode influenciar na criação, por exemplo, de um acordo coletivo, de uma convenção coletiva, que confira direitos aos empregados daquela categoria. Uma convenção da OIT que não foi ratificada, ela pode influenciar o legislador a criar uma norma trabalhista, uma lei, um artigo na CLT, tratando sobre aquele tema da convenção que não foi ratificada. Então, entendam, fontes materiais dizem respeito à matéria. O que é matéria? São aqueles temas que influenciam o legislador no momento da criação da norma. Então, por isso, normas, é um momento pré-jurídico, antes de criar a norma, pré-jurídico. E as fontes formais? As fontes formais já são a exteriorização no mundo jurídico. São as normas que têm obrigatoriedade, que obrigam as partes que conferem direitos e criam obrigações. Então, ela tem uma certa obrigatoriedade. É a exteriorização de um direito positivo. Então, é, por exemplo, aquela norma que foi influenciada, aquela questão econômica, aquela questão social, política, que influenciou o legislador a criar a lei, essa lei é a fonte formal. Então, a fonte formal é a Constituição, são as leis, algum regulamento, são as convenções coletivas, os acordos coletivos, tudo que cria direitos e obrigações. São fontes formais. Mas o que é mais importante você saber sobre as fontes formais? Que as fontes formais, elas se dividem em fonte formal autônoma e fonte formal heterônoma. E é isso que importa também para as suas questões na hora da prova. Saber diferenciar o que é uma fonte formal autônoma de uma fonte formal heterônoma. Então, o que são elas? Olha só, a fonte formal autônoma, presta atenção no nome, autônoma, são elaboradas pelos próprios destinatários das normas. Como assim, Marina? Olha, uma convenção coletiva de trabalho. Quem elabora convenção coletiva? Não são os sindicatos? Representando as empresas, representando os trabalhadores? E a quem se destinam essas convenções? As próprias partes, aos empregados e aos empregadores. A mesma coisa com o acordo coletivo. Eles são celebrados entre o sindicato e as empresas. A quem se destinam? Aos trabalhadores, os quais o sindicato representa, e as empresas. Ou seja, quando é uma norma formal autônoma, pensa no nome autônoma, elas são criadas pelos próprios destinatários. E aqui, só uma observação para você, né, os exemplos, acordo coletivo, convenção coletiva de trabalho, os usos e costumes. Usos e costumes são criados pelas partes, né, pelos próprios destinatários. Então, se tem um costume que é aplicado em determinada situação, quem que criou esse costume? Foram os próprios destinatários, né? Não teve nada de Estado criando, poder legislativo, nada. Quem que criou costume? Os próprios destinatários, né, a sociedade. Qual que é a diferença, para quem não sabe, de acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho? Tem diferença? Tem. Tem hierarquia entre eles? Agora tem. O acordo coletivo de trabalho e a convenção coletiva de trabalho, ambos são normas coletivas, em que os sindicatos representam os trabalhadores e criam normas que se aplicam às relações de trabalho. Criam direitos, né, piso salarial, direito às horas extras acima, às vezes, do patamar mínimo. Criam várias condições, cesta básica, todas as condições de trabalho, cláusulas contratuais previstos nas convenções e nos acordos coletivos. Mas o que diferencia acordo e convenção coletiva? É que o acordo coletivo de trabalho, ele é firmado entre o sindicato dos trabalhadores, sindicato dos trabalhadores e as empresas. E a convenção coletiva? A convenção coletiva é entre o sindicato dos trabalhadores e o sindicato dos empregadores. Essa é a diferença. O acordo coletivo de trabalho é entre o sindicato dos trabalhadores, da classe profissional e as empresas. A convenção coletiva é entre o sindicato dos trabalhadores e o sindicato dos empregadores. Então, por exemplo, pensem num acordo coletivo firmado entre o sindicato dos bancários e o banco Santander. Aquelas cláusulas previstas num acordo coletivo vão se aplicar somente aos empregados do banco Santander. Não vão se aplicar, por exemplo, aos empregados do banco Itaú. Agora, se for uma convenção coletiva firmada entre o sindicato dos bancários e sindicato dos bancos, vai se aplicar a toda a categoria dos bancários. Então, vai se aplicar aos bancários do Santander, aos bancários do Itaú, aos bancários do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do HSBC, de todos os bancos. Então, a grande diferença entre eles é a abrangência. O acordo, ele se restringe ao âmbito da empresa. A convenção coletiva, ela se aplica a toda a categoria profissional. Lembrando que, independentemente do empregado ser ou não filiado ao sindicato, ele tem direito àqueles direitos previstos nas cláusulas dos acordos coletivos, das convenções coletivas. Por exemplo, se a cláusula do acordo coletivo ou da convenção coletiva fixa um piso salarial, todos os empregados daquela categoria abrangida vão ter direito àquele piso salarial, independente deles serem ou não filiados ao sindicato. Certo? Então, entendam a diferença de convenção coletiva de trabalho para acordo coletivo de trabalho. Essa é a diferença. Acordo é entre empresa e sindicato. Convenção é entre sindicatos e sindicatos. Bom, então, voltando, fonte formal autônoma é aquela elaborada pelos próprios destinatários das normas. e as fontes formais heterônomas. Presta de novo atenção no nome. Heterônomas. São aquelas normas elaboradas pelo Estado, sem a participação direta dos destinatários. Então, ao contrário das fontes formais autônomas que são criadas pelos próprios destinatários, as fontes formais heterônomas são criadas pelo Estado, sem a participação direta dos destinatários, que é aquelas que têm aquela aplicação obrigatória. Constituição Federal, leis, decretos, súmulas vinculantes. Não é qualquer súmula, muita atenção. São as súmulas vinculantes editadas pelo STF. A súmula do TST, por exemplo, não é uma fonte formal heterônoma. Agora, a súmula vinculante é uma fonte formal heterônoma. Incidente de recurso repetitivo, também parte da doutrina considera como fonte formal heterônoma. Por quê? Porque serve como parâmetro para as outras decisões. As portarias emitidas, por exemplo, pelo Ministério do Trabalho, que agora não é mais Ministério do Trabalho, é Ministério, é Secretaria do Trabalho e da Previdência, alguma coisa assim, cada dia muda, então a gente nunca mais sabe. Normas regulamentares, são aquelas NRs, convenções e tratados internacionais, atenção, ratificados pelo Brasil. Aquelas que a gente viu, que não são ratificadas, elas não têm aplicação obrigatória, elas apenas servem para influenciar o legislador, a criar normas. Então, ela é uma fonte material. Se ela é ratificada pelo Brasil, ela tem aplicação obrigatória, então ela é uma fonte formal heterônoma. E também as sentenças normativas, quando há um dissídio coletivo, vai ser proferido uma sentença normativa, é proferido pelo quem? Pelo Judiciário, então pelo Estado, não é pelas partes. Então, percebam que aqui, todas essas fontes formais heterônomas, são editadas pelo Estado, a Constituição Federal, pelo Poder Constituinte, as emendas constitucionais pelo Congresso, a lei pelo Congresso, o decreto, pode ser decreto legislativo, as súmulas vinculantes pelo STF, incidente de recurso repetitivo, aqui vai ser pelos tribunais, as portarias, normas regulamentares, convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil, e as sentenças normativas. Percebam que todas essas, as normas são elaboradas pelo Estado. Então é isso que você precisa ter em mente para diferenciar fonte formal autônoma de fonte formal heterônoma. Quem elabora essa norma? São os próprios destinatários? Se são os próprios destinatários, elas são fontes autônomas. Se elas são elaboradas pelo Estado, sem a participação direta dos destinatários, elas são fontes formais heterônomas. E aqui é que você precisa ter atenção. Porque como aparecem as questões nas provas? Vai dizer lá, para você dizer, se a Constituição, lei, NR, sociedade, greve, vai trazer o exemplo e pedir para você dizer se é fonte material, se é fonte formal, se é fonte formal autônoma, se é fonte formal heterônoma. Tem até alternativas que trazem fonte material heterônoma para confundir o aluno. Então você precisa saber diferenciar. É difícil? Não. É muito simples. Mas se você nem olhou para essa matéria, você não vai saber responder. Então você precisa saber quais são as fontes formal, material, e as fontes formais, autônomas e heterônomas. porque isso sim aparecem nas provas. E para terminar, tem as fontes subsidiárias do direito do trabalho, aquelas que vem lá no artigo oitavo da CLT. Veja só. As autoridades administrativas e a justiça do trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, ou seja, em caso de omissão, decidirão conforme o caso pela jurisprudência, a analogia, por equidade, e outros princípios e normas gerais do direito, principalmente do direito do trabalho e ainda de acordo com os usos e costumes. O direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Então às vezes esse artigo vem dependendo da banca, então trocando uma palavrinha por outra você precisa ter atenção. Artigo oitavo é fundamental. Então temos as fontes formais, temos as fontes materiais, as fontes materiais, temos as fontes materiais, ó, desculpa, fontes materiais e as fontes formais. As fontes formais, temos as fontes formais autônomas, que são aquelas criadas pelos próprios destinatários das normas e as fontes formais heterônomas, que são criadas pelo Estado sem a participação dos destinatários. E também temos as fontes secundárias, que são essas que vem lá no artigo oitavo da CLT, que é jurisprudência, analogia, equidade, princípios, né? Se você não assistiu as aulas de princípios, temos todas essas aulas aqui no canal, não deixe de assistir Usos e Costumes Direito Comparado. E também vem no parágrafo primeiro, o direito comum será a fonte subsidiária do direito do trabalho. Marino, o que é direito comum? Direito comum é o resto. Direito do trabalho é um direito especial, olha só. E aí, se a CLT foi omissa, você pode, por exemplo, utilizar o código civil, direito comum, direito comum, código civil, por exemplo, para regulamentar alguma questão de contrato de trabalho, você vai utilizar os artigos de contrato que vem lá no código civil, por exemplo, questões de dano extra-patrimonial, apesar da CLT já tratar, você pode também fundamentar no direito civil e qualquer questão, o direito civil, ele também é fonte subsidiária do direito do trabalho, assim como os outros ramos do direito comum. Então, temos essas fontes do direito. Para terminar a aula de hoje, nós já vimos isso também na aula de princípios, mas, se houver conflito entre fontes, você está acostumado nos outros ramos do direito a ver que nós temos a pirâmide, a pirâmide, famosa pirâmide de Kelsen, em que vem a Constituição lá no topo, e aí você tem as leis complementares, ordinárias, tem as normas supra-legais que estão ali entre a lei e a Constituição, e aí você tem uma hierarquia, você decide qual é a norma que vai prevalecer de acordo com a hierarquia. Se elas possuírem a mesma hierarquia, você tem um critério cronológico. No direito do trabalho, essa regra, ela sofre uma mitigada, digamos assim, porque nós temos o princípio da norma mais favorável. Caso você não tenha assistido esse vídeo sobre princípios, tem aqui no canal todos eles, incluindo o princípio da proteção, que um deles, um dos superprincípios, é o princípio da norma mais favorável. Então, a regra é, quando houver conflito entre fontes, você vai aplicar aquela que for mais favorável, mais favorável ao quem? Ao trabalhador, né gente? Mais favorável ao trabalhador. Mas, essa é a regra. Como toda regra tem a sua, exceção. E aqui eu trouxe duas exceções para vocês. Quando tiver entre conflito um acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho, qual que vai prevalecer? Sempre o acordo coletivo. Sempre, Marina? Sempre. Sempre o acordo coletivo de acordo com o artigo 620 da CLT. Então, o conflito entre acordo coletivo e convenção coletiva de trabalho prevalece ou acordo coletivo sempre. E eu posso ter também um conflito entre lei e norma coletiva. Quais são as normas coletivas? Aqui eu estou falando de acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho. Qual que eu vou aplicar? A CLT ou alguma lei ou a norma coletiva, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho? Aí vai depender. Depender de quê? Você vai ter que ver lá no artigo 611-A e 611-B da CLT. O que é que fala o artigo 611-A da CLT? É um rol exemplificativo que fala que aqueles direitos elencados ali prevalecerão sobre a lei. então aqui prevalece a norma coletiva. É um rol lembrando meramente exemplificativo mas se for um direito previsto no artigo 611-A prevalece a norma coletiva. Agora se for um direito que está previsto no artigo 611-B eu não posso ter norma coletiva regulando. Se essa norma coletiva for prejudicial ao empregado então vai prevalecer a lei. Então esse é o raciocínio. Se for do 611-B prevalece a lei a não ser que a convenção a cláusula da convenção ou do acordo coletivo seja benéfico ao empregado. Falamos aqui sobre fontes do direito do trabalho. Como eu disse as questões elas são simples desde que você saiba reconhecer que são fontes materiais e fontes formais. lembrando que as fontes materiais são aquelas que influenciam na criação na positivação do direito. Já as fontes formais é a formalização volta pra cá é a positivação do direito. Então fonte material não influencia são as questões sociais políticas econômicas as greves tudo aquilo que vai influenciar na positivação da norma jurídica e já as fontes formais fontes formais são aquelas que são uma exteriorização das fontes materiais são as normas propriamente ditas que se dividem em fontes formais autônomas que são aquelas criadas pelos próprios destinatários da norma e as fontes formais heterônomas que são as criadas pelo Estado sem a intervenção direta sem a participação direta dos destinatários. Espero que você tenha entendido tenha memorizado mas caso tenha ficado com alguma dúvida deixe aqui nos comentários e se você ainda não for inscrito no canal não perde tempo não se inscreve porque aqui a gente vai passar por todo o conteúdo do direito do trabalho e também de processo do trabalho para ajudar você na realização do seu sonho na aprovação do seu concurso da OAB enfim no que precisar eu estou aqui para ajudar vocês te espero no próximo vídeo até lá tchau